O queijo do Reino Milano se faz presente em todo o país e cada vez mais conquistando o paladar exigente dos brasileiros e em especial dos baianos. Nós do Metanoia temos mais informações do queijo do Reino Milano. Apareceu numa pesquisa que foi feita, nós liderando o mercado. Só tenho a agradecer a nossos parceiros, os grandes atacadistas, distribuidores e o nosso varejista. Eu não gostaria de citar nomes para não deixar alguém de fora. Posso lhe dizer que o nosso crescimento foi de 15% entre 2012 e 2013. E nós estamos nos estruturando cada dia a mais, ajeitando nossa fábrica. A qualidade do queijo acabou por si só e ganhando. Porque nós fazemos questão lá no naticínio, não sei se vocês sabem, mas nós somos uma empresa familiar. Então, por ser uma empresa familiar, a gente acaba acompanhando os detalhes, a formação, desde quando você recebe o leite até a sua fabricação, até a sua saída. Então nós, inclusive nós estamos passando isso para os filhos. O queijo do Reino Milano está disponível nas boas casas do ramo.